Alô, pessoal, eu quero colocar aqui algumas explicações que são complementares a um capítulo do novo livro que eu estou preparando, o livro se chama Inteligência e Verdade, e o capítulo se chama Ideia Pura de Ciência. Eu quero acrescentar algumas coisinhas que são muito oportunas, mas porque a todo momento surge na mídia e no meio universitário o apelo à autoridade da ciência. Então, fala-se que pessoas que representam a ciência, representam a autoridade da ciência, e aqueles que a criticam são tidos como irracionalistas, como porta-voz de um ponto de vista religioso, da fé, etc. Tudo isso é uma besteirada, é um monte de chavões que já basta para demonstrar o estado de total precariedade da inteligência nacional no momento. Então, em primeiro lugar, é preciso lembrar o seguinte, que as pessoas que ou praticam alguma ciência, ou que estudaram o assunto em uma faculdade de filosofia, o que elas sabem a respeito, no máximo, são alguns preceitos do método, dito método científico, ou melhor ainda, da técnica da pesquisa científica. E eles podem operar esses instrumentos, da técnica da pesquisa científica, do método científico, sem ter a menor consciência do fundamento cognitivo dessas coisas. Assim como, por exemplo, você pode, o motorista de um caminhão, ele pode saber dirigir o caminhão, mas não quer dizer que ele conheça a física do motor, a explosão. É mais ou menos a mesma coisa. Então, eu nunca vi, nunca vi, no meio universitário brasileiro, quem tivesse consciência deste problema. Você está praticando a técnica da pesquisa científica, mas qual é o fundamento do método científico? Por que o método científico é científico? Qual é a diferença entre o conhecimento científico e qualquer outro conhecimento? Então, hoje em dia, o que se sabe é o seguinte, que ciência é aquilo que os cientistas praticam e aquilo que eles dizem em nome da ciência. Então, quando se alega, por exemplo, uma opinião dominante no meio científico, diz o consenso científico é tal. E a pessoa que usa essa expressão, ela nem mesmo percebe que o que ela está alegando como autoridade da ciência é apenas uma questão de número de votos. O consenso é assim, a maioria que acha isso e a minoria acha aquilo. Isso tem fundamento científico? É claro que não. Veja, Aristóteles dizia que o começo de uma investigação é o repertório das opiniões dos sábios. O começo e não o fim. Hoje, o repertório das opiniões dos sábios, supondo que sejam sábios, é oferecido como se fosse a conclusão de um debate, meu Deus do céu. Chegamos a este ponto, quer dizer, é o reino da estupidez. Se você me mostra um consenso científico, muito bem, é um bom início para uma investigação. Porque se você tem um consenso, então significa que esta opinião consensual não é irrazoável, ela é apenas razoável. Então, é um bom começo para você tentar chegar a uma certeza maior. Exatamente, Aristóteles diz que essa é sempre assim. Primeira coisa, você faz o repertório das opiniões. Não das opiniões, quaisquer opiniões. Se for quaisquer opiniões, então a opinião da plateia, isto é o fundamento do discurso retórico. O que é o discurso retórico? É aquele que você toma como premissa a opinião dominante da plateia. O que a plateia já acredita, você não questiona. Você toma aquilo como se fosse a certeza para, com base nisso, você provar alguma outra coisa que você quer provar. Então, isso é retórico. Agora, no mundo científico, você começa com o repertório das opiniões das pessoas que estudaram o assunto. Já é outra coisa. Então, você tem um nível de credibilidade já maior. Mas é apenas credibilidade. Quantas pessoas você conhece hoje em dia que tem consciência disso? De que o consenso científico não dá certeza alguma. Na verdade, não dá certeza nenhuma. Ele é apenas o começo. Você tem um consenso científico, significa que você tem um bom motivo para estudar o assunto. Você tem um problema na mão. O consenso científico é um problema e não uma solução. Quantas pessoas você conhece que tem consciência disto? Então, vamos perguntar, o que faz da ciência uma ciência? No que a ciência se diferencia de outras modalidades supostamente inferiores de conhecimento? Dito de outro modo, qual é a diferença entre o que os gregos chamavam de episteme, o que chamavam de doxa? Episteme, seja ciência, e doxa seria a opinião. Qual é exatamente a diferença? Veja, qualquer praticante de qualquer ciência acredita que ele está no mundo da episteme. Mas se ele, em favor da sua opinião, ele alega apenas um consenso, ele está na doxa. Então, ele está propondo uma opinião como se fosse uma conclusão científica. Todo mundo está fazendo isso hoje. Mostra o quê? São todos desonestes, vigaristas? Não. Claro que tem um bando de vigaristas no meio. Mas é evidente que a maioria não é vigarista. A maioria não sabe qual é o fundamento da ideia de ciência. E usa, então, este emblema, este símbolo chamado ciência, como emblema de autoridade. Você está entendendo? Então, está apelando para um fator puramente retórico ou propagandístico. E isso, quando se torna um hábito generalizado, isso corrompe a inteligência das pessoas e as emburrece. Tornando qualquer debate, vamos dizer, um beco sem saída. No qual nunca se tem certeza absolutamente de nada. E pode continuar falando o tempo todo. Então, vale a opinião do Nelipe Feto como vale a opinião, sei lá, de Aristóteles. É neste ponto que nós chegamos. No dia em que eu vi este semi-analfabeto, que é o Nelipe Feto, debatendo com o homem que era da Suprema do Tribunal Federal, eu falei, acabou. Acabou. Porque supõe-se, vai dizer, uma das condições para pertencer ao Supremo Tribunal Federal, não nem para ser presidente dele, mas para pertencer, é o elevado saber jurídico. Então, o elevado saber jurídico pode dialogar de igual para igual com nenhum saber jurídico. Que saber jurídico tem o Nelipe Feto? Zero. Então, o supremo saber jurídico vale o mesmo que nenhum saber jurídico. Chegamos nesse ponto. Não é isso? Agora, eu também me lembrei disso porque, outro dia, me apareceu, eu tirei aqui uma foto mostrando os 20 e tantos livros que eu publiquei, e dizem que o Paulo Roberto Almeida comentou, isso aí não vale nada porque não foi submetido ao julgamento dos pares. O julgamento dos pares é isso que eu estou falando. É o julgamento de uma cambada de pessoa que talvez saiba operar um pouco da técnica da pesquisa científica. Talvez, mas não tem a menor ideia do fundamento cognitivo disto. Então, é o chofeiro caminhão opinando sobre a física do motor à explosão. Exatamente isso. A minha experiência com o julgamento dos pares, a única que eu tive foi de moda me fazer desistir disso para sempre. Eu nunca submeti a minha opinião, nada do que escrevi ao julgamento da classe universitária. Nunca fiz isso, porque eu conheço a classe universitária. Mas, uma vez, por iniciativa de um aluno meu, uma apostila minha foi submetida à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência para a publicação na sua revista Ciência Hoje. Ou seja, não é julgamento de qualquer pares, julgamento de alguém que representava a maior sociedade científica do Brasil, a mais importante, a mais autorizada. E vocês viram o que deu. Está lá no pós-fácil, no apêndice do meu livro sobre Aristóteles. Aquele exame feito por uma comissão de alto nível, onde se via a total ignorância do assunto. Vocês leiam lá, não vou me repetir aqui. Então, se eu já não tinha grande respeito por essa gente, aí eu perdi definitivamente. É muito fácil, o sujeito baseado, vamos dizer, na aparência de profissional universitário, ele posar de superior. Eu digo, mas espera aí, vamos ver se existe a superioridade mesmo. O professor diz, não, eu sou um profissional, qualificado, e esse sujeito aí é apenas um autoridade. Porém, em algum lugar, autoridade não é coisíssima nenhuma. O fato de eu não ter tirado o diploma final, não quer dizer que eu não cursei. Cursei três anos lá, o melhor curso de filosofia que tinha, que era do padre lá dos anos, não terminei porque o padre morreu. E no dia seguinte, ia lá o idiota da teologia da libertação, explicando o Evangelho segundo Nietzsche. Eu não quero saber o Evangelho segundo Nietzsche, porque, como eu já disse outro dia, eu considero o Nietzsche leitura para adolescentes. Então, a opinião de Nietzsche sobre o Evangelho, para mim, não quer dizer nada. É a minha opinião sobre a criação de chinchilas. Eu não sei distinguir um chinchilas de um esquilo ou de uma galinha. Então, além disso, o Paulo Roberto Almeida, posando de autoridade científica, para mim, faz-me rir. Porque vocês viram o meu debate, porque ele tem um negócio de globalista, o cara é ignorante, metido, só tem pose e cargo. Então, o sujeito que, em pleno ano de 2020, não sabe que existe um poder globalista já constituído, então não sabe nada. Ele não lê jornal desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Você está entendendo? Nem isso ele sabe. E ainda vem bancar o conhecedor, o científico. Isso é tudo pose. É evidente que é uma pessoa complexada e precisa dessas coisas, vamos dizer, para se mostrar e para olhar no espelho. Bom, a situação é esta. Então, verifiquem. Então, quando vocês ouvirem alguém falando de ciência, vejam que, na melhor das hipóteses, o indivíduo tem alguma ideia do que é o método da pesquisa científica. Alguma ideia sabe, até certo ponto sabe, suponhamos que sabe praticá-lo. Em geral, nem isso. Mas você saber praticar esse método ou técnico, não quer dizer que você saiba o fundamento cognitivo dela. Se você não sabe o fundamento cognitivo, você está operando o motor à explosão como o motorista do caminhão está pilotando o caminhão. Você realmente sabe fazer, mas não sabe o que está fazendo. Portanto, qual é a sua autoridade científica para falar? É zero. Então, vamos voltar ao ponto e investigar qual é o fundamento do método científico, no que o método científico se torna científico, como ele se torna científico, o que o distingue de outros tipos de conhecimento. Então, idealmente, o conhecimento científico é o conhecimento demonstrativo. Ou seja, não é apenas uma opinião. A opinião pode ser demonstrada. Agora, existem duas maneiras de demonstração. A primeira é o que se chama evidência. Mas, hoje em dia, não se pode nem usar a palavra evidência, porque a influência do idioma inglês no português estragou o sentido da palavra evidência, porque, em inglês, evidence quer dizer indício ou elemento de prova. Você soma várias evidências, então você tem, no final, uma proof. Daí, na proof, você acredita. Evidência é apenas, vamos dizer, um leve motivo para você acreditar. Mas, na língua portuguesa, nas línguas latinas de modo geral, evidência quer dizer um conhecimento que é auto-evidente e, portanto, que ele não precisa ser provado, porque ele se prova a si mesmo. Como, por exemplo, o princípio de identidade, A igual a A. Não precisa provar isso aí. Ou eu sou eu mesmo. Ou esta xícara é ela mesma e não outra xícara. Então, esta ideia da evidência é fundamental, tão fundamental que Aristóteles dizia que os primeiros princípios da lógica são auto-evidentes e eles não precisam de prova. Eles são conhecidos por um ato intuitivo imediato. Mas a palavra intuitiva também foi estragada no português moderno. Porque intuição, na técnica filosófica, significa a percepção imediata de uma verdade presente. Mas, como o pessoal andou lendo Jung, misturando, lendo Jung, Leo Bergson, misturou tudo, então a intuição começou a querer dizer um pressentimento, uma sacação, uma coisa assim. Então, virou um negócio místico. Então, temos que começar por corrigir o vocabulário. Se nós queremos falar sério, então nós temos que usar as palavras no seu sentido correto e técnico, está certo? E não no seu sentido jornalístico usual. Não é possível uma coisa dessa. Então, vamos definir. Evidência é a exibição imediata de uma verdade. Uma verdade autoprobante, imediata, desnecessitada de qualquer prova. Não é isso? E intuição é a capacidade de perceber uma evidência. Então, a intuição se distingue do quê? Do raciocínio. Você usa o raciocínio, a lógica, para você chegar a conhecer algo que não está evidente, cuja veracidade depende da admissão de uma verdade anterior. Então, é isso que diz Aristóteles, os primeiros princípios da lógica são auto-evidentes. Mas a lógica se compõe do encadeamento de várias afirmações que uma depende da anterior, que depende da anterior, que depende da anterior, até chegar no primeiro princípio. Isso é assim e nunca ninguém, na verdade, negou que fosse assim. Pode haver alguma discussão a mais ou a menos. Eu até acredito, dentro da minha infinita vaidade, eu acredito ter acrescentado algo a teoria dos primeiros princípios quando eu propus o seguinte, que uma verdade auto-evidente, uma afirmação auto-evidente é uma afirmação que não pode ter uma contraditória univocal. Uma contraditória que tem um sentido só. Por exemplo, se eu digo A igual a A, essa é uma afirmação auto-evidente. Agora, se eu digo A é diferente de A, eu posso estar querendo dizer não uma coisa, mas duas coisas. Porque aí você tem o A1 e A2. Você está querendo dizer que A1 é diferente de A ou que A2 é diferente de A? Então, por exemplo, eu uso a frase eu estou aqui. Se eu usar a sua contraditória, quer dizer, eu não estou aqui, o que eu quero dizer exatamente com isso? Que eu estou em um outro lugar ou que o que eu estou chamando de este lugar não é este lugar, é outro. Então, você tem duas contraditórias e não uma. E assim por isso, você pode testar. Pega todas as frases auto-evidentes que você puder e tente dar a contraditória unívoca. Eu usei isso, inclusive, para, vamos dizer, a discussão da famosa prova de santo anselmo. Deus é um ser absolutamente necessário, então ele existe, porque se ele não existisse, ele seria contingente. Se ele pudesse não existir, se ele tivesse a possibilidade de não existir, ele seria contingente. Então, se você o definiu como necessário, você tem que aceitar naturalmente que ele existe. e eu fiz uma discussão disso com base na objeção que Kant apresentou. Isso não vem ao caso no momento, mas a objeção, o argumento é interessante, a objeção também é interessante e eu discuti isso, inclusive, com um aluno que, na época, nós tínhamos um fórum no meu website e o cara escreveu uma objeção longuíssima, muito interessante. Bom, então, vamos dizer, a existência de evidência portanto de conhecimento intuitivo é uma primeira condição de qualquer ciência, porque se não existe nenhuma evidência, nenhum conhecimento intuitivo, toda a verdade depende de uma anterior que depende de uma anterior que depende de uma anterior e você tem o recuo infinito, então nunca se fica sabendo nada. Então, temos que aceitar o princípio de Aristóteles, de que os princípios da lógica são auto-evidentes. Ponto final. Basta esse princípio para fazer uma ciência? Não, por quê? Porque nem todos os nossos conhecimentos são auto-probantes. Existem verdades que não são auto-probantes. Não é isso? Por exemplo, se você aponta, digamos, a causa de uma doença, de bom, a causa não está auto-evidente na doença, mas o sintoma pode ter causas diferentes, então você tem que investigar. não é isso? Então, aí você precisa do quê? De uma prova. E a prova depende do quê? Da lógica. O que é a lógica? É o encadeamento de afirmações das coisas. Cada uma depende da anterior. E isso é o que se chama o silogismo. Sim, é de junto e logismo, é duas afirmações. Então, a convergência de duas afirmações traz uma terceira. como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira. Você percebe que duas afirmações são, no fundo, a mesma. Então, o silogismo clássico. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Quando você diz que todo homem é mortal, você já está dizendo que Sócrates é mortal. Para esclarecer, isso só falta você acrescentar que Sócrates é homem. Portanto, Sócrates é mortal. Então, a prova depende o funcionamento do mecanismo lógico de prova depende de você ser capaz de perceber a identidade de duas proposições, a identidade de duas afirmações. Este é o nexo, você cria um nexo entre uma premissa, uma primeira afirmação e a sua conclusão. Esse nexo é dado o quê? Através da identidade de duas proposições ou afirmações. Ora, como é que você percebe esse nexo? Ou esse nexo é auto-evidente, você o percebe imediatamente por intuição ou então você precisa de um terceiro, de uma outra afirmação que depende de outra, que depende de outra, daí você tem o recuo infinito e pronto, você não prova nada. Então, primeira condição do conhecimento científico, a evidência e, portanto, a intuição. Segunda condição, a possibilidade da prova, ou seja, a lógica, através do nexo entre uma afirmação e outras afirmações. terceira condição, a evidência do nexo. O nexo tem que ser auto-evidente, ele não pode ser um nexo lógico. Deu para entender? Então, essas são as condições fundamentais de todo, se isto não existisse, não seria possível nenhum conhecimento científico. Tudo estaria no reino da opinião e da arbitrariedade. Então, isto aqui basta para fundamentar o conhecimento científico de jeito nenhum. Por quê? Para haver uma ciência, não basta que exista evidência em geral e intuição em geral, é preciso que alguém tenha evidência e tenha intuição. E é preciso que duas pessoas, olhando o mesmo objeto, captem a mesma evidência. então, esta quarta condição do conhecimento científico se chama repetibilidade do ato intuitivo. Esta talvez seja a maior dificuldade do método científico. É preciso você assegurar que duas pessoas que estão olhando o mesmo objeto estão vendo a mesma coisa. Às vezes, na distância do outro lado do mundo, ou com diferença de séculos ou de milênios. se não houvesse a possibilidade de você mesmo repetir o ato intuitivo, nem você sozinho conseguiria provar alguma coisa para você mesmo. Então, é necessário que haja essa repetibilidade do ato intuitivo é básico para a existência de ciência. Já ouviu alguém falar disso? Já ouviu algum Paulo Roberto Delmeida explicar isso para vocês? Então, fala, olha, você me prova a existência de ciência sem repetibilidade do ato intuitivo. Está entendendo? Este é a repetibilidade do ato intuitivo é necessário inclusive quando você está usando instrumentos de observação que supostamente são mais exatos do que o olho humano ou a vida humana. Por quê? Porque alguém vai ter que olhar na tela e ver o resultado e comprovar que ele está vendo a mesma coisa que o outro observador também. Percebeu? Então, quando você faz um exame, aqui seu exame de sangue, tem que assegurar que você o que está vendo no papel é a mesma coisa que o sujeito está vendo ali e você sabe que existem diferenças nisso aí. Eu me lembro que uma vez um sujeito muito gentil me ofereceu para fazer um exame geral, um check-up. Eu fiz o check-up e deu que ele estava com um problema cardíaco gravíssimo. Saí dali correndo e fui no hospital um médico examinou, fez uma cara meio de dúvida, chamou outro médico, fizeram uma junta médica. Eles olharam e falaram que não tem nada. Quer dizer, um viu uma coisa e o outro viu outra igual, o outro é diferente. Isso pode acontecer a qualquer momento. Não é isso? Então, mais ainda, existe um livro com o autor chamado Theodore Porter que ele lembra a seguinte coisa que é bastante óbvia, aliás, para você operar um instrumento científico, é preciso que alguém ensine você a operar. e o ensino da operação do método científico depende de uma comunicação entre duas pessoas, o instrutor e o aluno. E essa comunicação não é científica, ela depende, assim, um gesto que o sujeito fez, uma direção do olhar, uma entonação, depende de um monte de fatores inteiramente subjetivos. Tem que haver um acordo entre duas subjetividades para que uma ensine a outra a operação da máquina do instrumento científico. Então, você percebe que a repetibilidade do ato científico não é fácil de obter. Estão entendendo? Se fosse fácil, não haveria divergência, não haveria discussões científicas, pô. Então, é preciso assegurar, vamos dizer, no corpo, na corporação de estudiosos, é necessário assegurar que todos estão tendo a mesma intuição do mesmo objeto e isto não é fácil. Já foi feito em congressos de psicologia o seguinte experimento. Você está lá discutindo psicologia e, de repente, entra um sujeito e dá três tapas no outro. Daí, você pede para os psicólogos descreverem o que aconteceu. Cada um descreve de um jeito. Então, você vê que a repetibilidade do ato intuitivo não é fácil de obter, mesmo entre cientistas treinados. Quantas pessoas você já viu ensinaram em ciência com a consciência destes problemas? Nunca se fala disto. Eu comecei a ter a minha atenção atraída por estes problemas quando eu li um dos grandes livros do século XX, que é a crise da ciência europeia de Edmundo Russo. Foi ali que eu peguei a inspiração para fazer esta breve descrição da ideia de ciência. Esta ideia está por baixo de todos os métodos e procedimentos técnicos usados em ciência. Esses procedimentos técnicos, se você não tem consciência disso, eles não valem nada, eles não provam nada, porque você não está consciente do fundamento deles. Está entendendo? Então, uma coisa você pode ter certeza, quem usa a palavra ciência como emblema de autoridade é sempre o vigarista. Porque a ciência só existe, para usar a expressão do Edmund Russo, como um ideal teleológico. Telos quer dizer o fim, a finalidade. ou seja, a ciência não é uma coisa que existe materialmente na minha mão. O conhecimento científico é algo que eu pretendo chegar, algo que é a minha aspiração, o meu desejo e algo que orienta os meus esforços. Ela não é uma coisa realizada e presente. O ideal de ciência deve orientar todos os passos da investigação e toda a discussão e toda a sua conclusão, mas não quer dizer que essa conclusão vai ser uma ciência ainda. isso é o mesmo que dizer que ciência só existe como ideal. Este ideal tem uma autoridade moral extraordinária, ele praticamente orienta todas as discussões da humanidade, de cientistas, filósofos, artistas, teólogos, todo mundo. Mas e a ciência atualmente existente, qual é a autoridade dela? Resposta, nenhuma nunca. Porque a autoridade dela depende da sua fidelidade ao ideal de ciência. mas se, veja, se nunca ninguém lhes explicou sequer esses fundamentos do ideal de ciência, como é que a pessoa pode respeitar um negócio que elas não conhecem? Se alguém pegou lá um manualzinho de técnica da pesquisa científica e deu pro cara e falou, segue isso aqui que você está sendo científico, enganou todo mundo, meu Deus do céu. Você não pode operar a ciência como quem maneja apenas uma técnica sem a consciência dos seus fundamentos cognitivos últimos, últimos e primeiros, na verdade. Então, o fundamento da ciência é que torna a ciência a ciência, não é o simples hábito de manejo de certas técnicas. científicas. Então, o que nós precisamos é divulgar no Brasil a consciência, vamos dizer, da dignidade da ideia teoleológica da ciência e exigir que esses que falam em nome da ciência, arrogando-se a autoridade dela, se curvem a ela em vez de curvá-la aos seus próprios interesses e desejos. Se você quer ser científico, tenha consciência, tenha permanente consciência do ideal teleológico da ciência e tenha permanente consciência de quanto os seus estudos atuais, por mais técnicos que sejam, são deficientes em face dela. Por exemplo, se você está usando métodos estatísticos, ora, meu Deus do céu, desde o tempo Aristóteles explicaria para você que qualquer argumento estatístico não é um argumento lógico, não é um argumento analítico, é apenas um argumento dialético. o que é o dialético é a arte do provável. Então, os famosos quatro discursos, você tem o discurso poético que trata do possível, para uma coisa ser poeticamente válida, basta que ela seja possível, em seguida você tem o retórico que é o verossímio, é o que parece verdadeiro a uma determinada plateia, em seguida você tem o provável ou razoável e em seguida você tem o certo que é o lógico analítico. Por exemplo, se nós estudamos aritmética elementar, aritmética elementar é idêntica à lógica, então é o reino do absolutamente certo, um mais um igual a dois, não tem como discutir. mas hoje nós chegamos ao ponto de que as pessoas acreditam, por exemplo, que existem lógicas paradoxais, existem lógicas paradoxais, só que elas se baseiam na mesma lógica analítica de sempre. A lógica paradoxal é um tipo de discurso, não é uma lógica, isso é importante. Eu, por exemplo, posso criar todo um raciocínio baseado na premissa de que um é igual a dois. Eu posso fazer um discurso inteiro, posso fazer um tratado inteiro de lógica baseado nisso. Mas por que eu posso fazer isso? Porque eu sei que um é um e dois é dois. Ou seja, a minha lógica paradoxal se baseia na mesma lógica analítica do tempo de Aristóteles. ela não é base dela mesma, porque senão você seria incapaz de identificá-la como paradoxal. Se você sabe que ela é uma lógica paradoxal é porque você conhece a outra lógica, a lógica fundamental. Não é isso? Então, você conhece a aritmética elementar e você sabe que a aritmética elementar um é um, dois é dois e um mais um é igual a dois. Agora, se você quiser criar uma construção baseada na ideia de que um mais um é igual a três e tirar todas as consequências aí, você pode fazer isso. Mas por que você pode? Porque você sabe que um é um, dois é dois e um mais um é igual a dois. Senão, você não poderia fazer. Então, por isso que eu digo, a expressão lógica paradoxal, ela em si é um erro. Existem construções lógicas paradoxais, não lógicas paradoxais. Existe o uso paradoxal da lógica. Claro que existe. Assim como existe, por exemplo, o teatro do absurdo. O teatro do absurdo é absurdo? Claro que não. Senão, você não entenderia nada. Como é que você sabe que está assistindo uma peça de teatro do absurdo? Por quê? É absurdo. O conteúdo é absurdo, mas o teatro não é absurdo. Absurdo seria o seguinte, você compra a entrada do teatro, chega lá, não tem teatro nenhum. Você chega lá, ao invés do teatro, você tem um açougue. Aí sim, isso seria o teatro absurdo. O teatro do absurdo faz uma lógica tremenda. Do mesmo modo, a lógica paradoxal é muito lógica. Mas tem gente que acredita mesmo nisso. Sinal que não tem consciência dos fundamentos do conhecimento. E é o que nós mais precisamos no momento, é uma camada intelectual capaz de discutir as coisas com verdadeira seriedade. Está faltando isso, gente. não é só porque as pessoas são desonestas ou os políticos são desonestos. Se você já parou para pensar o seguinte, quantos políticos desonestos existem dentro do parlamento e quantos cientistas desonestos existem na classe científica? O diretor da Lancet, que é a revista médica de maior prestígio no mundo, disse outro dia, metade dos trabalhos científicos e medecina são fraude. Metade. Se ele dissesse isso 50 anos atrás, botaria ele no hospício, porque não acontecia isso. Eu fui editor de revista médica e a gente sabia que se você quer tirar dúvida de alguma coisa, você vai no Lancet. Onde está todo mundo falando errado, o Lancet está certo. Agora, o diretor da Lancet, esqueci o nome dele, ele confessa isso, fala 50% do trabalho, isso é um fraude. Agora, esse que praticam fraude, eles também não falam em nome da ciência? Falam. E o povo? O povo cai na conversa, porque o povo também não estudou isso. Isto que eu estou falando devia ser ensinado em tudo quanto é ginásio. Para o aluno sair daí e saber, olha, você fala em nome da ciência, mas a palavra ciência não tem autoridade nenhuma. o que tem autoridade é o ideal da ciência e você adquire autoridade na medida que a gente percebe que você serve a esse ideal em vez de você se servir dele. Está entendendo? então, muita pessoa usando a ciência como emblema de autoridade, é como se ela dissesse que em um determinado país não existem crimes porque o código penal os proíbe. O código penal é um ideal de conduta, ele não é uma realidade. A ciência é um ideal de conhecimento, não é a realidade do conhecimento efetivamente obtido por esta por aquela universidade ou por esta ou aquela época. O conhecimento inteiro de uma época não tem autoridade nenhuma. A autoridade dele depende da fidelidade dele ao ideal de ciência. Estão entendendo? Assim como você vê a autoridade moral de um sujeito depende dele dizer que ele é muito cristão. É o que ele está dizendo? Mas a autoridade moral dele viria da sua obediência às regras cristãs e não à ostentação do rótulo de cristão. Então, o sujeito dizer que é cristão é a mesma coisa que dizer que é honesto, é a mesma coisa que dizer que é cientista. É tudo furado enquanto não provar que houve uma obediência a esses ideais e valores superiores. Deu para entender? Então, quando ouvirem essa gente usando a palavra ciência como emblema de autoridade, sabem que na quase totalidade dos casos você está diante de um vigarista. Existe o vigarista consciente e o inconsciente. Infelizmente, os vigaristas inconscientes predominam. Eles são em maior número porque eles não sabem que são vigaristas. Eles acham que aquilo é honesto. Isso é o pior de tudo porque o vigarista consciente ele sabe o que é o certo e sabe o que é errado e sabe o que está fazendo errado. O outro não. O outro corrompeu a própria ideia de honestidade e esse não pode acertar nunca. Deu para entender? Então, é por aí. Espero que isso tenha ajudado.